E aqui, cara, tem uns detalhes também, galera. A guitarra é muito bonita mesmo, cara. Parabéns pelo seu trabalho aí, Tom. Obrigado, cara. É lindão mesmo. Muito feliz. Eu vi essas guitarras surgirem do zero, né? Queria uns quatro meses atrás, a gente estava conversando, e ele falou assim, cara, eu vou fazer duas guitarras para a gente fazer um teste. Mas eu não imaginei que as guitarras iam ficassem realmente tão incríveis assim, cara. Que bom. Me explica aí, cara, esse detalhezinho aqui, como vocês chamam isso? Esse é o Bairin, né? Frizo, Bairin, né? Que a gente instala. Você vê que essa guitarra, eu fiz um detalhe ali no shape de apoio do braço, né? Que é um recorte. Eu acho que ficou, assim, muito legal o design da guitarra, né? Para você apoiar o braço ali. Onde? Aqui, ó. Aqui embaixo. Isso aí. Você vê que aí tem um recorte do Frizo, né? Do Bairin, que ficou bem legal. No cutaway também, ali embaixo. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É um material tipo um plástico. Agora eu me surto. Ah, então entendi. Então é um plástico mesmo que vocês... ABS. Entendi. É um ABS. Você cola ele? Isso, é colado. Colado e as partes onde tem as curvas ali a gente aquece e vai dobrando. É como se fosse madeira mesmo, né? A madeira tem algumas partes ali que você vai... Quando você vai colocar como o Bairin também, num lugar aí, você vai aquecendo a madeira, molhando, aquecendo e ela vai dobrando. No caso do ABS, ele já é mais molinho. Só que nas curvas onde é mais acento... Vai mostrando aí, galera. Aí vai. Opa. Vai lá. Dá pra colocar aqui assim? Dá, 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 dá. Então vamos lá. Então, quando... Nessas curvas aqui, ó. No cutway, nessas partes aqui, né? Aqui tem umas curvas mais acentuadas, vamos dizer. Então a gente vai aquecendo e vai dobrando. Vai aquecendo, dobrando e colando, né? Aí vai passando o fita. E tem que tomar muito cuidado, porque esse aqui é muito delicado, ele pode quebrar, né? Tem que, assim, realmente fazer com muita calma. Aqui também, ó, no cutway, ele tem um recorte aqui, ó. Pra te trazer um acesso legal aqui nas oitavas. Você sacou isso aí também, né? O rebaixo aqui também, ó. A parte de trás. Esse aqui também não tem aquele quadrado que as guitarras vintage... Verdade, já. Tem, fender, entre outras. Ela é quadrado, né? Aqui, aqui. Eu fiz um shape aqui. Então o acesso aqui fica muito confortável. Além da medida desse braço, né? Que é uma medida diferenciada em relação a nut e o tróculo aqui. Ficou, assim, um braço realmente confortável, rápido pra você tocar. Te ajuda, né? Então eu pensei em todas essas partes. O verniz, como eu falei, do braço, ele é fosco. PU fosco. E no final, quando eu aplico, eu pego uma lixa 1200 e trabalho com ela, passando ela levemente no braço, assim. Pra tirar algum cisco, alguma poeira que fica, que às vezes pode até incomodar. E fica, meu... É o detalhe que eu acho que faz com que o conforto fique ainda melhor, sabe? No acabamento do braço. Então é isso. O binding também eu coloquei aqui na escala, né? Instalado aqui. As dobras aqui também, ó. Tem que ser bem com calma pra fazer. Aquecendo também. Bem... Bem... Processo, assim, bem vagaroso, né? Que a gente tem que fazer. Nut de osso, como eu tinha falado, também eu faço lá. Faço um polimento no nut. Você vê que ele não é aquele... Parece até que é um material sintético, né? Porque ele tá brilhante, né? Tá brilhante. Aqui eu faço um polimento no nut. Eu ia perguntar qual era o material e quando você falou que era osso, né? A gente tava lá fazendo o teste. Pô, maneiro, tá? Porque realmente parece um material sintético. Isso. Ele fica parecendo que é... À primeira vista eu olhei e falei, putz, vou perguntar qual que é. Outro detalhe é que esse nut é encaixado aqui, né? Você vê que o binding não é recortado aqui, né? Ele não tem um recorte. Então eu tenho que fazer ele encaixado aqui dentro. Faço um recorte na lateral dele aqui, do nut, né? Acerto tudo na lima. E encaixo. E é interessante também a escala, o encaixe dela aqui com a mão, cara, parece até que tá colado, né? Exato. É, a colagem tem que ser... Parece que é a mesma madeira, né? É, ela não tem aquele sinal de emenda. Não tem sinal de emenda. Que é o que eu tava falando com você esses dias. Que às vezes a gente pega guitarras aí extremamente caras, que tem vários, né? Várias marcas que, por ser uma, às vezes, uma custom shop, uma guitarra top de linha, tem que ter um refino ali, né? Não é no acabamento, uma tensão maior, né? É, é o mínimo que você espera, né? É o mínimo que você espera pagar aí 22, 25 mil, 30 mil em uma guitarra, né? Esses detalhes, eles têm que ser realmente, assim, vamos dizer, perfeito, né? Sim. É isso. Então, tá, pega outro aí pra gente... Aí já deu um teco, hein? Aí já começa a relicar, Guilherme. Eu ia falar que 500 reais a menos, agora é 500 reais a mais. É, tá relicando. Então, essa guitarra aqui mesmo, mesmos detalhes, tá? Mesma coisa. Mas mudou a madeira, né? Isso, e o que eu ia falar agora, em relação, primeiramente, já o peso, você sente que ela é mais leve, né? Que essa daí. Não é algo assim, ah, tipo, essa guitarra, ela é muito pesada, não dá pra tocar. Não, é o padrão mesmo, que o pessoal... É tudo o quê? Dois e meio, três? Por aí, é isso aí. Na verdade, eu acabei na correria, cara, por causa da... Nem pesou. Não deu nem pra pesar. Eu tava, eu estava até me preparando pra fazer isso, mas muito corre, não deu pra pesar. Mas, enfim, ela não tá nada fora de uma guitarra padrão, tipo, extrato, tele, tá? Na verdade, ela tá até um pouquinho mais leve, porque ela é menor, né? O corpo, ela é menor, o braço é... Então, tem as mesmas... Os mesmos detalhes, né? Em relação a... Tipo, aqui, a moldura do captador, cremezinho, os detalhes do bairrin, o shape aqui, ó, o acabamento, né? Tudo mesmo, toda a mesma coisa. Braço também tem aqui o bairrin aqui, ó, na escala. Enfim, é... Mas fala, então, dessas madeiras aí, aí... Ah, tá. Marupá, né? No corpo, que a gente tem aqui. Marupá, esse aqui, ó. Exato. Levíssima essa madeira, né, cara? Leve, exato. Eu acho que é uma das madeiras mais leves que tem, né? Sim. Na minha região tem muito marupá. E a galera reclamava muito de marupá uma época, porque eu acho que teve alguma marca aí que fez guitarra de entrada com marupá. Sim. Mas o problema não era o marupá, era que a guitarra aqui era mal construída, né, cara? É, na verdade, a Tajima, que fazia bastante guitarra com marupá, né? Saiu bastante, mas eu achei bem legal. Na verdade, o que o pessoal acho que mais reclama não é porque a guitarra era boa, porque era ruim. As guitarras são guitarras legais. São guitarras legais. É que o marupá, ele é barato. O pessoal fica muito, assim, pensando mais no custo. A madeira, ele é barato. Mas é porque a gente tem muito aqui. Mas não era nem o caso, então, da galera que tocou na guitarra, a guitarra deu problema, não. Era só uma questão mesmo de implicância em função do preço. Isso. Porque o nome do marupá o pessoal conhece também como caxeta. O nome não é muito legal e tal. Às vezes, né, usa-se pra fazer, às vezes, caixa mesmo, fazer construção civil. Assim como as outras aqui também. Só que o valor da madeira, né? Ela é uma madeira barata demais. Depende da região que você está, você compra ela muito barato. É, sempre que a gente fala de marupá aqui, tem uma galera que reclama porque, ah, mas alguma marca tal fazia marupá, as guitarras eram ruins. Então, a questão toda pode ser uma implicância, porque alguém falou que marupá é ruim, ficaram repetindo que marupá era ruim. Pode ser que alguém tenha tido uma experiência com um instrumento de entrada mal construído e tinha marupá, pode ser que o cara ficou. Sim. Mas duas coisas a gente tem que levar em consideração. Um, marupá não é uma madeira ruim. Pelo contrário, é uma madeira de excelência. Sim. Se você trabalhar bem, é uma madeira tão boa quanto qualquer outra madeira de qualidade. Com certeza, com certeza. E é legal que ela também é leve, né? E ela também é leve. Exato. E o outro ponto é que a gente falou isso aqui no penúltimo episódio com o Sonora e com o Guga, de que, cara, muitas marcas brasileiras não faziam instrumentos tão legais há 15, 20 anos atrás. Eles melhoraram muito o padrão de qualidade de 10 anos pra cá. Então, tem uma galera que não pegou esses instrumentos mais recentes feitos por essas marcas, entendeu? Sim, sim, sim. Então, a galera também precisa rever um pouco isso, cara. Ver essas novas linhas que começaram a ser fabricadas nesses últimos 10, 5 anos. Exato. Você tem muita guitarra antiga que você pega e que realmente era fabricada em cedro, mogno e, tipo, não eram legais, né? Os projetos não eram legais, a fabricação, enfim. E hoje a gente continua usando as mesmas madeiras, porém a fabricação ali, os profissionais hoje estão bem mais realmente preparados pra fazer, fazem trabalhos incríveis, né? Nós temos hoje no Brasil excelentes luthiers, gente, assim, top mesmo de alto nível e, nossa, aqui, hoje, podemos dizer que nós não precisamos estar recorrendo a instrumentos importados. Nós temos hoje aqui profissionais de alto nível, tanto pra guitarras, contrabaixo, violões, pedais, por exemplo, ferragens. Por exemplo, aqui a gente tem o Hamer, que faz coisas incríveis. Temos... Captador, então, nem se fala, né? Captador, inclusive, aqui, eu estou usando nas duas guitarras, né? Os captadores do Sérgio Rosar, né? Um set, standard set, um heartbreaker aqui no braço, um rock king na ponte. São captadores incríveis, incríveis, qualidade excepcional, entendeu? Então, nós temos os caras aqui fazendo coisas incríveis. Temos também aqui um pessoal, uma galera que está fazendo um trabalho top, ajudando nós, né, os luthiers, que é a Luthier Giggs, né? Que ajuda a gente com ferramenta, desenvolve, facilita muito pro luthier. Então, nós estamos crescendo e estamos num nível, assim, top mesmo. O melhor, né, do Brasil hoje nós estamos. É, então, inclusive, né, gente, tem, por exemplo, não é tão simples você encontrar, né, com o Tony para tocar as guitarras dele.